Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho do Dia aqui pelo canal Eviva. E saiba que é com grande alegria que tenham a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Aclamemos a Jesus, pão da vida, pois nele Deus assume a natureza humana e se mostra solidário às pessoas que podem conhecê-lo e se deixar instruir por ele. E o Evangelho desta quinta-feira, dia 30 de abril, é o Evangelho de João, o capítulo 6, versículo do 44 ao 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus, viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs, a palavra pregada por Jesus deve ser recebida, acolhida, comida, pois ela é a palavra de vida eterna. E assim, a humanidade, alimentada pela palavra viva que é Jesus, pode com alegria, com a fé nascida no alimento que Deus lhe deu reconhecer que ele é o pão da vida, pois lhe conduz a comunhão com o Pai e, por isso, lhe dá a vida divina. E, como consequência, com alegria, com entusiasmo, devemos comprometer-se com ela, anunciá-la ao próximo, fazendo com ela uma única realidade. Pois assim como Jesus e o Pai são só, assim também a humanidade deve ser uma só com ele. Este foi e deverá ser sempre o conteúdo da mensagem de Cristo. E é fundamental que todos nós cristãos lutemos pela unidade e não pela desunião. Desta forma, para todos nós, o ditado segundo o qual cada um por si, Deus por todos, não tem lugar. E isto, mesmo entre aqueles que não se reconhecem ou são de outras confissões religiosas. Por isso, eu lhe digo, quando você se encontra com os que não são da sua religião, qual tem sido o seu comportamento? De quem tem falado ou discutido? Será que as coisas que são faladas promovem a divisão ou promovem a união? Muitas vezes, queridos, nós nos julgamos os melhores e os sabedores de tudo. Mas esquecemos que o nosso Deus também é o Deus daqueles que julgamos ruins. Por isso, a mim, a você, hoje Jesus volta a ensinar. Mostra-nos que ele e o Pai estão unidos pelo mesmo amor. A mesma união com o Pai deve acontecer com os discípulos que estão unidos a Jesus. O próprio Senhor disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Por isso, viver em comunhão com Deus e entre nós deve ser o nosso desejo e a nossa missão de cristãos. Pois fomos feitos para a comunhão de irmãos, jamais para a divisão e separação. Portanto, me permita dizer com muito carinho. Se você estiver vivendo isso, hoje mesmo levante-se. Vai ter com a pessoa com quem você não fala, com quem você brigou, com quem você discutiu. Vai pedir perdão. Reconcilie-se com essa pessoa. Este é o pão do qual Jesus redundantemente quer que comamos. Pois ele mais uma vez nos diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Assim, queridos, também podemos compreender que estamos diante da continuação do longo discurso sobre o pão que foi pronunciado após a partilha dos pães com a multidão na montanha. E um dos aspectos que Jesus vem salientando é que a iniciativa da salvação vem do Pai. Ninguém se faz discípulo de Jesus se não for designado por Deus seu Pai. E todo aquele que escuta a sua palavra procura fazer a vontade daquele que o enviou é induzido na vida que nunca mais terá fim. Visto que aqui está o pão que desce do céu e quem comer desse pão nunca morrerá. Portanto, nos nossos dias, alimentar-se de Jesus é ter vida, é contemplá-lo, é seguir seus passos no serviço, na fraternidade, na solidariedade social, na busca da justiça, da paz, é entrar-se em comunhão de vida eterna com Jesus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, com os ensinamentos do evangelho de hoje, deixemos-nos tocar pelo convite que Jesus nos faz. Vinde convidados do meu Pai, a mesa está posta, vinde. E esta mesa, queridos, é a mesa da compreensão, do diálogo, do perdão, da reconciliação, pois ninguém se deve aproximar dela se não perdoar de todo o coração seu irmão, a sua irmã, o marido, a esposa, o esposo, os filhos, os colegas, os amigos e até os próprios inimigos. Mas é claro que você até pode pensar, mas o que a pessoa me fez foi muito duro, foi muito dolorido, sinto as feridas até agora. Assim, eu lhe digo com muito carinho. Vou escorrendo dos céus e a sua justiça, e o resto lhe será dado por acréscimo. E sinta que é Jesus quem está dizendo isso especialmente para você. Corra atrás daquilo que vos chama de prejuízo, pois Deus é maior. Ele tudo pode. Aliás, o verdadeiro cristão não deve ser inimigo, não deve ter inimigos, e a ninguém deve ter dívida, senão a dívida do amor. Amém? Muito obrigado pela companhia e deixe o like neste vídeo. Se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, sinta-se à vontade também para deixar o pedido de oração nos comentários, que sempre estaremos orando por você e sua família com muito carinho. Assim, um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja e tenha um excelente dia. O nosso site foi assistindo ao nosso site, e se inscreva no canal para o ative 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 Day 137. Amém.